Oi gente! Hoje eu vou ensinar a fazer uma coisa que todo mundo me pede. É simples, é fácil, mas acho que número um em pedidos no YouTube, no direct do Instagram, as pessoas sempre estão me pedindo. Ou pergunta se eu vendo. Bem, eu não vendo, mas eu vou ensinar como é que faz essas pulseiras, tá? Essas pulseirinhas de cordão trançadinha. Só essa aqui que é diferente, tá vendo? Então, todas essas aqui são de cordão. As minhas eu fiz com fecho, tá? As minhas eu fiz com fecho, mas eu vou ensinar a fazer com fecho e vou ensinar a fazer sem o fecho, tá? Que ela fica super prática. E aí vocês escolhem como vocês querem fazer o acabamento, como vocês querem usar. Se vocês querem usar só uma, duas, três ou um monte assim igual a minha, tá? Então, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de cordão encerado. Pra fazer a medida, então, vou ensinar o que todo mundo fica na dúvida. A medida, ó, eu faço assim. Boto aqui e deixo passar um bom pedaço. Então, vai, esse pedaço vai depender de se você quer com fecho ou se você quer de amarrar. Então, eu vou considerar que é de amarrar e ele dá aproximadamente uns 60 centímetros. Deixa eu ver. Que eu já medi aqui. Ele dá mais ou menos uns 50, 60 centímetros, tá? E aí, você vai fazer o seguinte. Eu vou ensinar a fazer com oito fios. Você pode fazer com seis, você pode fazer com dez. Lembrando, quanto mais fios, mais grosso ele fica. Eu vou fazer com oito fios. E vamos lá, porque é bem simplesinho. Vocês vão ver, ó, que vapit-vupit vocês vão aprender a fazer e vão colocar umas pulseiras iguaizinhas às minhas, tá bom? Então, vamos lá. Você vai dar um espaço assim, mais ou menos, que é o espaço que a gente vai usar pra fazer trancinha pra amarrar. E vai dar um nó folgado, porque esse nó a gente vai desmanchar ele depois, tá? Então, vai dar um nó folgado e vem e prende ele aqui numa prancheta, num bloco de espuma. Vai depender do que você vai escolher para trabalhar. Aí, aqui, você vai separar quatro fios pra um lado, quatro fios pro outro. Pronto. Separou os fios, o que é que você vai fazer? Você vai enrolar esse fio, assim, ó. Pro mesmo lado, da direita pra esquerda. Você enrola o fio. Eu já consigo enrolar, ó, os dois ao mesmo tempo. Mas tem gente que não consegue. Você pode enrolar um, depois enrolar outro. Aí, você vai trançando, ó. Trançando e apertando. Enrolando. Ó. Trançando. E apertando. Ó. Enrola. Direita pra esquerda. E muda o fio de lugar. Pega esse que tá aqui, passa pra cá. Pega esse daqui, passa pra cá. E você vai fazendo isso até... E vai ajustando. Com o fio encerado, ó, você solta e ele não desmancha. Tá vendo? Então, vamos ver o tamanho. Vou tirar uma pulseira, minha, pra gente se basear no tamanho. Tá quase. O tamanho, vou fazer só mais um pouquinho. Quando chegar aqui nesse final, você tem várias opções. Eu gosto muito de usar essa cola Tec Bond, porque... Número 3, porque ela é bem consistente, meio gelatinosa. E dá pra você colocar o pingo, ela não vai escorrer. Eu vou colocar um finalizador de metal, que você também pode colocar. Ó. Cortei. Vou colocar esse finalizadorzinho de metal pra dar acabamento. Mas se você não tiver, você dá um nozinho, certo? Ó. Aí você chegou aqui... Você chegou aqui onde finaliza. Você vem, dá um pingo de cola. Ó como ela é... Ó como ela é bem... Gelatinosinha. Aí você vem, ó. E coloca o finalizador aqui. Certo? Espera secar. Vamos fazer do outro lado. Aquele nó que a gente deu inicialmente, a gente vai desfazer. Vou cortar aqui pra ficar... O bom do fio encerado é que ele te dá várias opções de trabalho, ó. O fio encerado, você faz isso e ele fica bem grudadinho. Aí você vem e coloca o outro do outro lado. Lembrando que se você não tiver uma pecinha dessa, você pode... Você pode dar um nozinho, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma com um nozinho pra vocês entenderem melhor. Aí vem, ó. Coloca. Tira o excesso. Pronto. Espera secar. Aí, ó. Aqui, o que é que você vai fazer? Você vai escolher três fios centrais e vai cortar... E vai cortar quatro fios. Tem oito, né? Deixa eu ver. Você vai cortar dois aqui e vai escolher três aqui. Aí você vai cortar... Pronto. Você ficou com três. Nesses três fios, você vai fazer uma trancinha. Pronto. Fez a trancinha num tamanho que dê pra amarrar. Aí você chega aqui na pontinha da trancinha e dá um nozinho. Pronto. 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 Dá um nozinho, corta o excedente. Faz a mesma coisa do outro lado. Escolhe três, que é pra fazer a trancinha. E corta o restante. Corta o restante bem rente. Cortou. Prende. E faz a trancinha. Pronto. Depois que você faz isso, você vem com o fio encerado e queima essa outra pontinha aqui. E... Queima aquelas que você cortou. Só pra ficar com um acabamentozinho melhor. E queima outro. Pronto. Aí você tem uma pulseirinha bonitinha, igual a minha. Ó. Tá vendo? Como ela fica bem charmosa. Ela é igualzinha a minha, ó. Só que as minhas são de dez fios. Essa eu fiz de oito. Então, se você ainda não deu seu like, valorize o esforço da pessoa aqui. Dá um like aí. Se você não tá inscrito no canal, você se inscreva. E olha, vamos fazer... Vou ensinar agora só como você faz finalização sem isso, com o nozinho, que é o mais fácil. Tá? Então, é isso. Peraí. Vamos lá. Fazer outra pulseirinha. Para fazer essa que a gente vai fazer com o nozinho, a gente já pode dar um nó no capricho. Faz um nó bem feitinho. Puxa os fios todos pra que eles fiquem bem ajustados. Porque essa aqui vai ser com um nó na ponta. Pronto. Fez ela com o nozinho, a gente vai fazer o trançado normal. Separa quatro pro lado, quatro pro outro. E vamos fazer. Terminou de fazer o trançado, dá outro nó. Até aqui no final. Para o nó ficar bem justo, você pega fio por fio. E aperta. Pronto. Aperta todos os fios. Aí, agora, você tem o nó nas duas pontas. Você vai fazer o quê? Você vai pegar três fios. Pra não ficar tão... Pra não ficar tão diferenciado. Porque o nó, ele termina dando uma grossura maior. Nesse, a gente vai escolher seis fios. Então, a gente vai fazer uma trança com seis. Então, dois, quatro, seis. E vamos cortar só dois. Pronto. Fizemos seis. Agora, a gente vai fazer uma trancinha. De dois, dois e dois. E quando você chegar aqui na ponta, você dá um outro nozinho. Dá um outro nó e puxa fio por fio pra ele ficar bem justo. Depois que você termina, você vai e queima a pontinha pra não desmanchar o nó. Aí, pronto. Você fez outra, ó. Só que essa, ela fica com o nozinho ao invés da pecinha. Essa eu fiz um pouquinho maior. Pra usar ela como tornozeleira, tá? Então, ó. Uma, duas. E agora, vamos ver com o finalizador. Pra fazer essa pulseira com finalizador, você vai precisar de... Dois finalizadores. Você vai precisar de duas argolinhas. Aqui tem três, mas só precisa de duas. Aqui. Duas argolinhas. Vai precisar de um fecho tipo lagosta. De preferência, um penduricalhozinho pra ficar bem bonitinho. E vai precisar de alicate. Dois alicates. E vai precisar de uma cola. Tá? Eu gosto muito dessa cola. Então, você vem... Ajusta bem o... Ajusta bem o fio. Corta bem certinho. Corta bem certinho. E você vai colocar o finalizador aqui dentro. Pronto. Deu certinho. Aí, você vem. Você coloca a cola. E vem e coloca aqui, ó. Depois que você coloca o fechozinho no início, você vai fazer o mesmo processo. O mesmo processo de prender. Vai separar quatro pra um lado. Quatro pro outro. E vai enrolar. Então, vamos fazer a pulseira e a gente já volta pra fazer a finalização. Terminou de fazer a pulseira. Você vem aqui e faz o mesmo processo. Corta bem rente. Ajusta as pontinhas. Testa no finalizador. E vem e coloca a cola. Depois que você colocou os dois finalizadores de cada lado, então, você vai agora fazer o acabamento. Vai pegar uma argolinha. A argola você sempre abre assim, ó. Nunca pra cá. Sempre pra lateral. Coloca a argolinha. Coloca o fecho. E vem e bota ele pro lugar. Do outro lado, você coloca a argolinha. Coloca a argolinha. Coloca o pingente e fecha. Então, eu ensinei três formas de fazer. Você pode fazer com um finalizadorzinho antes da trancinha. Pra poder segurar o trançado. Você pode fazer com um nozinho antes da trancinha. Ou você pode fazer com um finalizador pra colocar fecho. Você que vai escolher o que é que você vai fazer. E no fio encerado, existe uma coisa muito importante pra você fazer quando você finaliza. Aqui tem uma cera, né? Claro. Por isso que chama fio encerado. Então, o que é que eu faço? Eu dou uma queimada. Porque dá uma selada no fio. Essa cera derrete. E você sela o fio. E com isso, você tem uma durabilidade maior na sua pulseira. Então, ó, selo ela toda. Selo, inclusive, nas trancinhas. Essas pulseiras, eu tenho sete meses com ela no meu braço. E elas duram tanto, molhando. Tomando banho de mar. Tomando banho todo dia. Porque elas estão seladas, tá? Então, é isso. São três pulseiras. Você escolhe como você quer finalizar elas três. Olha como fica lindo, gente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da aulinha de pulseirinha. É fio trançado, que eu chamo isso. Fica bem bonito, olha. Todo mundo me pede pra aprender. E eu vou mostrar aqui agora a Aquiles. Porque ele tá falando. Poxa, eu nem apareci nesse vídeo. Fala aqui logo, uma coisa. Eu espero que esse vídeo tenha bastante assistência. Assistência? Audiência. Audiência. Assistência, olha. Que muitas pessoas assistam e aprendam. Porque a professora é simplesmente a melhor possível. Suspeito, né, Clão? Mas é mesmo. Você ensina com a categoria ímpar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não clicou em curtir, clica aí em curtir o nosso vídeo. Dá o seu like. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no nosso canal. Compartilhe com suas redes sociais. E comenta aí se você assistiu até o final. Margarete, adorei a aula. Um beijinho. Eu também uso, Bi, ó. Aqui, você que fez, ó. Um beijo pra vocês, gente. E tchau, tchau.